O Flamengo terá novo estúdio no Ninho do Urubu. Glenda Kozlovski pode ter programa fixo na Flá TV. Semana decisiva para o Flamengo em relação à medida provisória 984. Dunge Diabrantes dá entrevista a Vene Casagrande e afirma que pode ser o próximo presidente do Flamengo. Essas notícias e muito mais hoje na rapidinha aqui do Zona Rubro Negra. Eu sou o Ricardo Perrota. Não deixem de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário. É sempre muito importante para a gente, para que a gente possa debater ao longo do dia sobre as notícias, sobre o maior e mais querido do Brasil, o Mengão. Pois é, hoje as notícias são quentíssimas. Essa é uma semana que está começando super agitada. Teremos aí muitas novidades. E o Flamengo, principalmente a pauta do Flamengo, que está sempre em voga ao longo das últimas semanas. O Flamengo sempre tem sido protagonista e vai continuar sendo muito mais. Bom, vamos rapidinho começar com a notícia relacionada à possibilidade do Flamengo ter um novo estúdio no Ninho do Urubu. Isso já tem sido debatido desde ontem, anteontem, de certa maneira. O Flamengo vem estudando na construção para fazer um estúdio ali na varanda principal do módulo profissional. que, de certa maneira, o planejamento ali é para que tenha uma vista bacana sobre os módulos do Ninho do Urubu, para que tenha um ângulo bacana para poder fazer os programas lá. Junto a isso, é sempre importante enfatizar que é literalmente um passo que quase todos os grandes clubes mundiais já possuem esse tipo de cobertura interna, esse tipo de trabalho feito já há muito tempo. Quase uma imprensa, porque, na realidade, a imprensa precisa dos pilares principais de isenção, de ética, de credibilidade, essas coisas todas, de independência principalmente. Mas, obviamente, mesmo sendo parcial, sendo um canal do clube, é um grande passo para a cobertura diária do nosso Flamengo, podendo, quem sabe, a Flá TV, tendo uma programação diferenciada do que acontece hoje. Hoje, a gente tem lá os programas gravados, a cobertura dos treinamentos, algumas entrevistas, e, principalmente, agora, estando cada vez mais próximo, a transmissão dos jogos. O fato é, tendo um estúdio, teremos, por exemplo, um novo conteúdo no canal. Um conteúdo, quem sabe, que possa gerar novos programas. E aí vem também, junto a essa notícia da construção, dessa possível construção do estúdio no Ninho do Urubu, a contratação da Glenda Kozlov, que é grande repórter, grande apresentadora, já renomada apresentadora de anos e anos de esporte espetacular, da Rede Globo, do Globo Esporte como um todo. As negociações, me parecem, estarem em andamento ainda. Houve a proposta da própria Glenda, após o convite para que ela capitaneasse a live, que, inclusive, eu não sei se vocês chegaram a reparar, logo lá no comecinho da live do Flamengo, tem mais ou menos o quê? Tem umas duas semanas, propriamente dito. Logo no comecinho ali, com cinco minutos de live, a própria Glenda mencionou aqui, e a gente só tem a agradecer, como sempre, a menção ao canal Zona Rubro Negra, que estava lá ligadaço, todos os integrantes super ligados, na live do Flamengo. Ela fez lá a menção, falou, Zona Rubro Negra está ligado aqui na live do Mengão. É, isso aí. Então, Glenda, a gente já está junto faz tempo. Mas, enfim, a contratação da Glenda para que tenha um programa fixo na grade, quem sabe, da Flá TV muito em breve, passa, obviamente, por uma questão de investimento, e aí a gente está falando, obviamente, de valores financeiros, e também do próprio projeto, como em si, que tem a ver com o formato do programa. De antemão, a gente soube que a proposta da Glenda seria algo parecido com o já existente Globo Esporte. Algo que fosse um programa que, de repente, no meio do dia, ali no horário, entre, de repente, 11 horas da manhã, ou o próprio meio-dia, ou quem sabe uma hora da tarde, um programa de notícias que passasse uma escalada do dia a dia, da escalada de notícias do dia a dia, do Mengão ali, dos bastidores, dos treinamentos, entrevistas, enfim, até alguma coisa relacionada à própria base, que também tem ali no módulo 2, entrevistas com dirigentes, o dia a dia ali, quem sabe da fisioterapia, do departamento médico, do scout, do departamento de inteligência, do Flamengo, da tecnologia, tanta coisa, tem muito tema. Isso é super importante de enfatizar. Tem muito tema a ser abordado, tem muito conteúdo, o Flamengo tem muita coisa para mostrar, e principalmente tendo uma estrutura tão forte, um elenco tão rico, dirigentes tão competentes, um departamento médico espetacular, capitaneado lá pelo Marcio Tanuri, o departamento de inteligência, o scout lá, também muito importante. Enfim, seria formidável que a gente tivesse na Flamengo, esse avanço para que a gente tivesse acesso a um conteúdo diferenciado, com horários determinados para programas bacanas, e principalmente com a apresentação da Glenda Kozlov, que é uma fera, além de ex-atleta, todos nós sabemos, com uma carreira brilhante no bodyboard, mas também com uma carreira espetacular como apresentadora e jornalista, com coberturas em Copa do Mundo, Olimpíadas, apresentando esporte espetacular, Globo Esporte no Rio, e tantos outros programas. Então, é muito bem que isto. Junto a isso, e até o próprio, a galera, a Flá TT, como sempre, ajudando, criando lá a hashtag, ela fez um agradecimento no canal dela, ela falou, pô, não ia nem falar, mas obrigado. Então, assim, a relação está muito próxima, acho que é uma questão de chegar nos valores e no formato ideal, essa semana, quem sabe, a gente terá novidades com relação a isso. Junto a isso, a gente também está vendo um movimento começando, a Flá TV, a Flá TV, a Flá TT, também querendo, quem sabe, no futuro, o João Guilherme é narrador renomado, também com passagem em quase todas as emissoras no Brasil, hoje, é um narrador da Fox, que inclusive faz muitos dos jogos do Flamengo na Libertadores, e cara, ele é o autor, eu poderia dizer isso, da grande locução que ele fez na final da Libertadores em Lima, no Peru, Flamengo e River Plate, que foi fantástico, então a Flá TT já começa também a se movimentar, mas ó, gente, o Emerson Show também é legal pra caramba, falem aí, fala a verdade, aliás, comentem sobre isso, o que vocês acham desse conteúdo, vocês acham que seria interessante ter esse conteúdo diferenciado no canal na Flá TV, dando acesso a todos poderem estar por dentro de todas as notícias do Mengão diariamente, que nós, inclusive, canais com irmãos pudéssemos também participar, quem sabe um dia, também recebemos convites, seria bem interessante também, né, pra nós também sempre é super importante, porque a gente vai ter mais conteúdo também pra passar pra vocês, pra analisar, pra comentar com vocês, e é importante a participação de vocês aqui no canal pra falar sobre isso, Glenda, vocês são a favor? São contra? João Guilherme também? São contra? São a favor? Emerson Show! O que vocês acham da narração dele? Eu gosto da narração do Emerson na Flá TV, né, e aí a gente também tem, pode justamente falar sobre essa questão das narrações, né, vai chegando agora, né, hoje, segunda-feira, dia 29 de junho, meus amigos, vai chegando a hora da decisão aí, jurídica, com relação à MP984, ou seja, dos direitos de transmissão por parte dos mandantes dos jogos, né, essa decisão, ela já foi realizada, mas acho que ela vai ser só comunicada, quem sabe hoje pela manhã, não mais tardar, amanhã, acho que vai ser daqui a pouquinho, e a gente já deve estar por dentro disso, e tomara que seja favorável, e caso não seja, cabe recurso, gente, é sempre importante ter calma, e também sendo positiva, também cabe recurso, obviamente, para o outro lado, né, e aí vai, as esferas, vai para desembargador, que tem que, enfim, é, segue o rito jurídico, que a gente sabe que tem lá, a burocracia, o librório, que a gente sabe como é que as coisas funcionam, e etc, mas vamos acreditar que, putz, muito em breve, é bem possível que a Flá TV transmita, quem sabe já o jogo Flamengo e Boa Vista, que pode determinar, inclusive, o Flamengo ser campeão da Taça Rio, e inclusive também, é porque esse regulamento me deixa um pouco maluco, mas eu acho que o Flamengo ganhar do Boa Vista, o Flamengo já é campeão da Taça Rio, sendo campeão da Taça Rio, acho que o Campeonato Carioca acaba, e não tem mais aquelas tais semifinais e finais que estavam programadas, o Fluminense perdeu ontem por 3x0, então, eu acho que é isso, se não for, vocês comentem aqui, falem assim, ô Perrotinho, você tá maluco, Perrotinho? Não, tem semifinal sim, não tem essa não, se o Flamengo ganhou o Boa Vista não é o suficiente, por favor, me corrijam, mas eu acho que é isso, viu gente, eu acho que é isso, porque o Flamengo já tá um ponto à frente do Fluminense na classificação geral, e na Taça Rio, se ele ganhar, e aí não tem semifinal, porque aí já tem a pontuação que já termina, bom, enfim, me corrijam se eu tiver errado, mas enfim, é possível que saia essa decisão muito em breve, daqui a pouquinho, e o Flamengo possa, quem sabe, transmitir o jogo Flamengo e Boa Vista na Flá TV, a estrutura tá sendo toda organizada pra isso acontecer de uma maneira absolutamente diferenciada e bacana pra gente, torcedor apaixonado do Mengão, né, então, vamos ver, as cenas dos próximos capítulos aí, tá muito próximo do Flamengo conseguir essa liberdade aí, através da MP984, galera, comentem muito sobre isso, vocês são a favor, são contra, vocês acham que é legal ter a Flá TV, a estrutura tá legal, como vai ser, comentem aí que é importante pra gente debater ao longo do dia. E pra finalizar, como dito lá no começo do programa, Dunce de Abrantes ontem deu uma entrevista pro Vene Casagrande, eu nunca sei se é Vene, 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 eu não sei, desculpa, me perdoa, viu, Vene Casagrande, porque eu não sei falar seu nome direito, mas é uma entrevista muito boa do Rodrigo Dunce de Abrantes, né, em que ele falou sobre vários assuntos, desde a medida provisória, inclusive explicando isso que eu acabei de falar sobre essa semana decisiva, sobre hoje o dia decisivo, da gente saber qual será o julgamento aí relacionado a isso, parecer-se é favorável ou negativo, uma coisa que chamou muito a atenção é o seguinte, foi levantado pelo repórter se o Rodrigo Dunce de Abrantes seria realmente candidato à presidência de sucessão da chapa do Rodolfo Landin, né, e aí ele explicou de maneira bastante fácil de entendimento que assim, somos um grupo, esse grupo é muito unido, e lá atrás sim, chegamos a combinar algo nesse sentido, que caso a gente vá para a reeleição, trabalhe para que o grupo continue, obviamente, gerindo o Flamengo, eu posso ser o candidato se o grupo entender assim, então temos aí, sim, é muito cedo para a gente falar sobre eleições do Flamengo, sim, o próprio Rodrigo chegou a comissionar isso na entrevista, mas me parece de certa maneira que o grupo poderá indicar o Rodrigo Dunce de Abrantes para ser o próximo presidente de sucessão a Rodolfo Landin, isso é bastante bacana, eu achei ele um cara absolutamente ponderado, eu acho ele equilibrado para caramba, sabe lidar com todas as questões e temas relacionados ao Flamengo, faz parte de um grupo que vem gerindo o Flamengo de uma maneira bastante interessante, a gente sabe ali os calcanhares de Aquiles que tem esse grupo, que tinha no outro, que tem no outro, a gente sabe, mas a gente também tem que levantar e bater palma para as qualidades, dos acertos, das coisas positivas que foram realizadas e vem sendo realizadas todos os dias, e o Rodrigo Dunce de Abrantes faz parte desse grupo. Algumas coisas que ele também tocou, alguns assuntos importantes que ele tocou ao longo da entrevista, a questão da ação do clube, do esporte, do Recife, relacionada à questão do René, ele falou, cara, eles podem entrar com a ação a hora que eles quiserem. A gente está ciente e com muita certeza do que fizemos tudo corretamente, não devemos nada ao clube. Falando sobre a questão da tragédia do Ninho do Urubu e os acordos com as famílias, ele falou, olha, cara, a gente está tendo uma movimentação, isso não quer dizer que os acordos estejam próximos, a gente sabe que o último acordo com a família é do Bernardo, o pai dele parece ser bastante influente junto aos advogados e grupo dos pais que estão lá ainda à espera do acordo, à espera de um, como é que eu posso dizer, de uma tratativa do Flamengo com eles, mas parece que as coisas estão andando, e aí podemos ter uma sinalização de quem sabe até o final de 2020 ainda os acordos saindo e essa página triste da história do Flamengo quem sabe sendo fechada, vai ficar lá para sempre, mas é um passo importante para o clube. A questão também dos direitos de resposta à imprensa, o Vene chegou a falar que com a conduta do BAP relacionado lá ao Lucas Prato e ao relacionado ao Abel, como é que ele via isso já que o Flamengo literalmente tem agora um posicionamento que a imprensa ao fazer matérias, comentários e por aí sempre pede direito de resposta e aí ele explicou, foi bastante ponderado com relação a isso, olha, o Flamengo pede direito de resposta porque os comentaristas, jornalistas, analistas, sejam lá quais forem, eles têm todo o direito do contraponto e crítica contra o Flamengo, faz parte do jogo, mas é sempre importante se alientar de que, obviamente, aquilo que foge à realidade, aquilo que não faz parte da verdade, o Flamengo precisa elucidar e explicar e aí por isso o Flamengo tem pedido direito de resposta, tem conseguido alguns, alguns não e mesmo aquele que não tem conseguido, ele tem lutado para conseguir, tem recorrido e vai conseguir o direito de resposta para poder elucidar. Com relação ao BAP, ele diz que é uma conduta de um dirigente que responde isso pessoalmente e que caso o Abel inclusive entre com uma representação jurídica contra o BAP, ele responderá isso pessoalmente, não é o Flamengo, se o Abel entrar com uma ação contra o Flamengo, ele vai dizer, olha, está errado, precisa ser corrigido, ele fez essa declaração pessoal, é a opinião dele e ele tem todo o direito da opinião dele, se é forte ou não, cabe obviamente a crítica, cabe obviamente o elogio. Então, o que vocês acham disso? Botem também, comentem aqui com a gente para a gente poder falar ao longo do dia. A questão dos novos patrocinadores também foi perguntado, como já tem a definição para o BRB, está cada vez mais próximo, a votação parece estar rolando ao longo desses dias, deve terminar hoje, dia 29, junto a isso. existem espaços na camisa ainda em aberto e aí o Dunst de Abrantes foi enfático, cara, sobre isso não é o meu departamento e aí eu não posso dar nenhum parecer. O que é importante e é legal esse tipo de sinalização, ele falou, cara, o Campeonato Brasileiro hoje já tem dia para começar, o Carioca voltou e isso para os patrocinadores e para quem quer patrocinar o clube, é importante você ter alguma previsão para que sua marca possa ter exposição. Então, isso é um precedente muito bom, muito positivo para que os contratos comecem a andar e cada vez mais as propostas possam ser analisadas para um novo patrocinador no Flamengo. Bom, galera, muito importante que vocês comentem todas essas notícias que a gente passou aqui no Rapidinha para vocês, tá? Sempre lembrando, se inscrevam aqui no canal, não deixem de dar seu like, é de graça, passem para os seus amigos, todos eles que são flamenguistas ou até que não são para saberem as notícias do Mengão aqui no Rapidinha, aqui no Zona Rubro Negra. Sigam também as mídias sociais do Mengão, as mídias sociais, obviamente, também do Zona Rubro Negra. E não esqueçam, quarta-feira a gente vai assistir na Flá TV. Um grande abraço para vocês, um ótimo dia, uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Vamos com tudo. Valeu! Tchau! Tchau!